Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar também sobre um jogador que possivelmente estará no elenco do Goiás para a temporada de 2024, que é o zagueirão Ian Souto. Ele que atualmente está com 22 anos de idade, realizou pelo Vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, 13 atuações. Geralmente atuando ou como um zagueiro, ou às vezes até mesmo como um lateral direito, uma espécie de um terceiro zagueiro pelo lado direito do campo e saindo com a bola naquela região do gramado. Vou deixar para vocês também o mapa do Ian Souto de movimentação, segundo o Soferscore nessa Série B pelo Vitória. O Ian Souto que jogou algumas partidas como lateral, tanto no começo do Goianão, contra o craque, fora de casa, foi assim também diante o Vila Nova na Serrinha e de fato não foi bem. Como o zagueiro também já falhou muito, principalmente no ano passado, na Série A do Brasileirão, mas também já demonstrou ter uma certa qualidade. A questão principal é a maturidade, a experiência para um nível tão alto como por exemplo um Brasileirão. Na Série B dá para dizer que foi até bem pelo Vitória. Em 13 partidas, 10 delas como titular, 5 cartões amarelos, última atuação dele contra a Tombense, uma vitória do Vitória em casa no dia 29 de setembro. Até existia uma suspeita dele estar com algum problema de hernia, não precisou ainda bem para o jogador passar por nenhuma cirurgia e ficou no banco de reservas nas últimas 3 partidas do Vitória na Série B do Brasileirão, sem entrar com grande frequência. A tendência é que para a próxima temporada ele retorne ao elenco do Goiás. Ele que só está emprestado ao Vitória, somente até o final do Brasileirão, tem um vínculo no Goiás até dezembro de 2024. O Goiás contratou ele gratuitamente do Floresta, do Ceará, pegou 50% dos direitos econômicos do jogador, deixou mais 50% com o Floresta e ao Vitória, caso ele fosse, ou ainda pode ser negociado, enquanto tiver contrato no Leão, o Vitória ficaria basicamente com 10% de uma taxa de vitrine ou algo nesse sentido. Atualmente tem um valor de mercado aí próximo de 1 milhão de reais. O Goiás, que segundo informações do Gelieser Paulo, chegou a receber uma proposta oficial para vender o jogador na metade do Brasileirão do ano passado, do futebol europeu. Segundo o Gelieser, o Goiás não quis vender o jogador porque achou um preço baixo. Eu até busquei algumas informações sobre isso. Era uma proposta que girava mais ou menos na casa de 4, 5 até uns 6 milhões de reais. Como o Goiás só tinha 50% do jogador, não enxergou com bons olhos. Negociaram o atleta ainda muito jovem, na metade do Campeonato Brasileiro. Houve sondagens tanto de clubes da Espanha, do futebol português e também do CSKA da Rússia. O Porto em Portugal também teve interesse e o Villarreal e o Real Betis fizeram sondagens no futebol espanhol. Não sei confirmar qual foi o clube que de fato fez uma proposta oficial. Acho que para o ano que vem o Ian Souto irá sim retornar para o Goiás no começo do Campeonato Goiano, já que o Vitória subindo para a Série A, acho que não fará, digamos assim, uma grande mobilização para comprar em definitivo o atleta. A torcida que até gosta do Ian Souto, mas que não conseguiu ser um titular absoluto nesta Série B. Até a título de curiosidade, pode até parecer poucos jogos no Brasileirão. Somente 13 partidas, de fato é, para um campeonato de 34 rodadas até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Entretanto, o Ian Souto basicamente no primeiro turno nem tinha jogado. Até uma curiosidade, o Paulo Rogério Pinheiro, presidente do Goiás, depois que o Goiás foi campeão da Copa Verde diante o Paysandu, garantiu que o Ian Souto iria retornar para o Verão com a reabertura da janela de transferências para ser uma espécie de um quinto zagueiro. Opção a mais dentro do elenco esmeraldino para a reta final do ano. Isso acabou não acontecendo. O Ian Souto que fez o primeiro jogo dele pelo Vitória no dia 6 de junho. Lembrando que ele estava no Vitória desde o mês de abril, só estreou no começo do mês de junho, desapareceu, voltou como titular no começo do mês de julho, engatando até uma boa sequência como titular, fazendo essa função ou de um terceiro zagueiro ou às vezes até mesmo como um lateral direito. Acho que o Ian Souto poderia ser, digamos, uma opção até melhor do que o Edu, por exemplo, no elenco do Goiás. Ou para não deixar também um Mina, um zagueiro da base que tem qualidade, mas que ainda não estreou no profissional. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito do Ian Souto e essa possibilidade, sim, real, bem grande de fato, do Ian Souto voltar para o Campeonato Goiás de 2015. Vou começar o nosso vídeo hoje para falar sobre a importância do Goiás pensar em manter a sua base para a temporada que vem, principalmente nessa parte dos defensores e um outro interesse de outro clube carioca em contar com o titular da defesa esmeraldina. Estou falando, obviamente, do zagueiro Lucas Souto, que não pertence ao Goiás, está somente emprestado ao verdão até o final do Campeonato Brasileiro. O vínculo do Halter no Atlético Paranaense vai até dezembro de 2024. Entretanto, o Goiás tem, sim, uma pequena porcentagem de uma venda futura do jogador e eu ainda não tive acesso aos números. Acredito que, assim como quase todos os contratos de taxa de vitrine, devem gerar na casa de 10%, no máximo, a 15% desse valor. No caso que for negociado o jogador, obviamente, caso ele não volte e até mesmo fique no Atlético Paranaense. Como eu não sei exatamente todos os detalhes, pode acontecer de diversas formas, várias negociações. Por exemplo, muitas das vezes o contrato dessa taxa de vitrine só é válido se o jogador for negociado ainda quando ele tiver contrato. No caso do Lucas Souto, ele tem contrato até 31 de dezembro no Goiás. Poderia ser, por exemplo, dentro desse período, sem problema algum. Tem outros contratos que podem acontecer por conta de, digamos, uma fase de adaptação, até mesmo de revelação do jogador no cenário nacional. Como aconteceu do atacante, o Renato Júnior, você lembra dele? No Campeonato Brasileiro pelo Goiás. Só ficou até o final do Brasileirão, não teve o seu contrato renovado e depois foi negociado com um clube da Dinamarca. Mesmo o Agua Santa vendendo o jogador ali em meados de fevereiro, começo de março, o Goiás ainda pegou uma quantia por conta de que? Que o centroavante Renato Júnior havia jogado a Série A do Brasileirão justamente vestindo a camisa do maior do Centro-Oeste. Por isso, essa taxa de vitrine. Então, muitas das vezes, essa taxa pode ser durante o seu contrato ou até mesmo um pouco depois, por conta dessa exibição, obviamente, em uma das principais ligas do mundo, como no caso da Série A do Brasileirão. Vou ficar atento em relação a essa situação do zagueiro Lucas Alter e volto a trazer aqui para vocês. Essa informação foi confirmada pelo setorista Bruno Lemos, do portal S1 Live. Um abraço aí para o Bruno, confirmando esse interesse, esse planejamento do Flamengo para contar com o zagueiro Lucas Alter na próxima temporada. Lembrando que o Goiás paga 100% dos salários do Alter em 2023, diferentemente do ano passado, quando naquele empréstimo, ainda na metade do Brasileirão, o Atlético Paranaense pagava metade, o Goiás, o outro restante, para continuar em 2023. Um desejo do próprio jogador, inclusive, o Goiás tendo que arcar com 100% do seu salário. Não sei, ao certo, acredito que o Lucas Alter receba no mínimo 120, 140, até uns 160 mil reais mensais, tranquilamente, no Atlético Paranaense, que não é o time que mais gasta dinheiro no futebol brasileiro, porém, sempre faz, digamos, boas avaliações, bons pagamentos também, para os seus jogadores. Acredito que deva girar aí nessa casa de 120, 150 mil reais mensais. Na temporada, 46 partidas, com 6 gols marcados. Pelo menos, tem esse contrato no Atlético Paranaense até o final de 2024. E se o Furacão não negociar o jogador em dezembro, ou não renovar o contrato, corre o risco de perder ele gratuitamente, né, em um pré-contrato assinado a partir do dia 1º de julho. Se eu fosse o Lucas Alter, voltava para o Atlético Paranaense, ficava lá por pelo menos umas duas temporadas com destaque e já saía para um gigante do futebol europeu. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito desse interesse. Além do Flamengo, essa informação confirmada pelo portal S1 Live nesta última segunda-feira, além do Flamengo, o Botafogo também é um outro clube interessado em contar com o jogador para a próxima temporada. O líquido é que, de fato, o jogador certo, né, não ficará no verdão para o ano que vem. E aí já poderia até mesmo ter sido feito, né, um investimento no atleta anteriormente, apesar que o Atlético sempre soube desse potencial do Lucas Alter e dificilmente negociaria ele com, digamos, o que o Goiás está acostumado a pagar e nem tão acostumado assim, né, em 500, 700 mil reais, no máximo um milhão por essas quantias, não ia pegar nem 10%, por exemplo, do jogador e, obviamente, a prioridade, né, de continuar com o atleta. Pode deixar sua opinião a respeito do Lucas Alter, um nome que, de fato, não ficará no Goiás para o ano que vem, mas ainda pode render uma boa quantia. Segundo o site Transformate, avaliado em 3 milhões de euros, é mais ou menos 15 milhões de reais. Acho pouco, mas se fosse negociado por isso daí, vamos colocar aí 15 milhões de reais, e o Goiás ficando com pelo menos 10% dessa taxa de vitrine, já é um milhão e meio de reais, né, o que, digamos, dá até uma situação interessante para o Goiás procurar um novo zagueiro nessa reposição do Lucas Alter na defesa em 2024. Teve uma passagem pelo Corinthians recentemente e eu, sendo diretor do Goiás, faria um investimento, tentaria permanecer com o Bruno Mello para a temporada de 24. Outros jogadores que também têm contratos no Verdão, como, por exemplo, o zagueiro Sidimar, também gosto do Sidimar, tem as suas oscilações, se conseguir ter uma sequência maior, né, sem lesões, pode ser um jogador importante, tem contrato até dezembro de 2024, e o Edu tem vínculo somente até o final do ano. Pode deixar sua opinião a respeito desses assuntos aqui embaixo nos comentários. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás. Também peço para você conferir o nosso canal de Cortes, o Cortes do Goiás News, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, e o link do apoiador do canal no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos na próxima oportunidade. Os caros esmeraldinos. Valeu, galera! Tchau, tchau!